5 horas da manhã eu não consigo dormir, cara. Não consigo dormir, desisti de dormir já. Eu desisti de dormir, tomando café, porque não dá, não adianta tentar dormir, tentar botar a cabeça no travesseiro, não dá pra aceitar, não dá pra aceitar. E a culpa não é só do Renato Gaúcho. É dos jogadores do Flamengo que não tem cabeça também, muitos não tem cabeça no lugar, não focam só no futebol. Impressionante, cara. Impressionante. Como é que pode a gente ver um time de 200 milhões na mão de quem sempre disse do Jorge Jesus que se tivesse um time de 200 milhões, 160 milhões pra ele contratar, ele montaria um time que não perderia nada, aquilo ganharia tudo. Ele acabou de ser eliminado da Copa do Brasil com 3 a 0. E pior, o pior de tudo, que eu não suporto é covardia. Colocou o cargo, segundo o Globo Esporte também, né? Segundo o Caimota no GloboEsporte.com, o Renato Gaúcho, ainda no vestiário, colocou o cargo à disposição do Flamengo. O técnico, após o 3 a 0 e após a sequência de resultados negativos, colocou o cargo à disposição. Entregou-a nas mãos da diretoria. E ainda, segundo o jornalista, ele foi demovido da ideia pelo Marcos Braz, pelo Bruno Spindel, que conseguiram convencer o técnico Renato Gaúcho, que deu mais uma coletiva pífia, né? Dessa vez mais uma coletiva terrível. Não consegue explicar, não consegue encontrar os motivos reais do que... A gente mandou uma pergunta, mas, pelo visto, acharam que a nossa pergunta era repetida, porque o jornalista manda as perguntas e os outros mandam juntos. Se a do jornalista que mandou um segundo antes foi igual, não adianta, você perde a pergunta. Eu mandei. Eu questionei o posicionamento do Andrés Pereira no primeiro tempo, porque ele demorou tanto a colocar o Flamengo da forma que jogou no segundo tempo, depois de estar perdendo 2x0. Eu perguntei sobre o posicionamento do Diego Ribas, sobre a torcida ter ovacionado o Jorge Jesus. Essa foi a minha pergunta e não foi para o ar. Mas é o que eu expliquei para vocês. Tem a questão toda do... Você mandar, se alguém mandou antes, a pergunta é parecida, eles cortam. Eles cortam. E aí depois podem pensar, o paparazzo não mandou pergunta. Não, mandei, mandei pergunta. Mas essa notícia de que o Marcos Brazio e o Bruno Spindle seguraram o Renato Gaúcho, eu fiquei mais chateado foi dele colocar o cargo à disposição. Eu acho que é um momento aí dificílimo. Vai botar quem no lugar? O cara ia abandonar o barco. Vai botar quem no lugar? O Mauricinho, talvez é o que eu mais escuto aí, que a melhor opção é a opção caseira. O Flamengo cansou de ser campeão com a opção caseira. Carlinhos, que o diga. E se fosse contratar? Vai contratar outro brasileiro? Ou deixaria o Mauricinho com o Marcelo Fera? Não sei. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Aí outras pessoas falam, não, tem que contratar outro brasileiro. Qual brasileiro? Qual vai estar acima também do Renato? Não é tudo farinha do mesmo saco? O Flamengo precisa de um treinador estrangeiro. Vai trazer agora? Faltando um mês para a final da Copa Libertadores. Gente, a verdade é a seguinte. Tem que reunir os cacos. Se é que é possível preparar esse time num ritmo aí de preparação de Copa do Mundo. Preparar essa equipe. Vamos ver o que vai acontecer no sábado. Flamengo e Atlético Mineiro. E se tiver que a gente souber que realmente não tem mais como. Vamos ver o que vai acontecer. Porque eu vou dizer uma coisa. Se o Flamengo jogar completo e eles vierem para cima do Flamengo, o Flamengo pode acontecer. Cara, eu escuto o que eu estou te falando. Pode acontecer do Flamengo ganhar. Pode acontecer do Flamengo ganhar. E aí o Flamengo não vai querer abrir mão do brasileiro. Agora, se o Flamengo não venceu o Atlético Mineiro, gente, esquece. Coloca o sub-20. Prepara essa equipe. Faz uma intertemporada aí. Prepara essa equipe para o jogo. É jogo único, né? Final da Libertadores contra o Palmeiras. Agora, os jogadores têm que botar a mão na cabeça que eles são jogadores de futebol, que eles só fazem isso da vida. São muito bem remunerados para isso. Os caras precisam entrar mais concentrado. É impressionante ontem. Parecia que o time estava desligado. Além de tudo, parte física, departamento médico, desgaste, desfalque. Cara, o pior de tudo era ver o Flamengo lento, desligado. Impressionante. Mas vamos acompanhar aí o que o Renato Gaúcho falou na coletiva. A gente acabou não colocando aqui ontem no nosso canal. Agora você acompanha aí a coletiva do Renato Gaúcho. Eu achei mais uma coletiva terrível, né? Acho que ele, pelo menos dessa vez, ele assumiu a culpa. Disse que a responsabilidade é total dele. Mas eu queria entender algumas coisas que tem a conta. O que aconteceu, né? Que o Flamengo deixou de apresentar um futebol envolvente. Cara, eu vou falar para vocês. É o maior vexame do Flamengo atual, desde a era do Jorge Jesus. Esse foi o maior vexame. Perder de 3x0 para o Bahia com o Jorge Jesus. Perder de 4x0 para o Inter em casa. Mas pô, era uma semifinal de Copa do Brasil. Com o Maracanã voltando a ter o público cheio, né? Metade do estádio. Gente, eu vou falar para vocês. É surreal. E eu queria atentar vocês para o detalhe do que o Renato fala sobre estar vacinado. Está acostumado à pressão que quem não está preparado para isso não pode ser técnico de futebol e tudo mais. Ele fala isso duas vezes na coletiva. Então prestem atenção, porque ele fala que está vacinado. Mas logo após a coletiva, segundo o Caimota, ele teria colocado o cargo à disposição. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Vocês vão acompanhar aqui na íntegra agora a coletiva de imprensa do técnico, ainda técnico do Flamengo, o Renato Gaúcho. Aqui no Maracanã, a primeira pergunta é do Caimota, do GE. Renato, boa noite. Você falou algumas vezes que fazer esse time jogar bonito com todo investimento era fácil e os técnicos que passaram pelo Flamengo deviam ser cobrados por isso. O Flamengo, sob seu comando, no entanto, há muito tempo não consegue nem mesmo jogar bem e de maneira organizada. O que esperar e cobrar, faltando um mês para a final da Libertadores? Quando fui contratado pelo Flamengo, nós estamos em três competições. Infelizmente, nós saímos hoje da Copa do Brasil. Estou chateado, o grupo está chateado, está triste, nem poderia ser diferente, até porque o nosso objetivo era irmos a mais uma final. Temos algumas possibilidades ainda no Campeonato Brasileiro e estamos na final da Libertadores. Pergunta da Monique Daniello, do TNT Esportes. Renato, boa noite. No fim da partida, o torcedor na arquibancada se mostrou insatisfeito e gritou o nome de Jorge Jesus. Como você lida com esse tipo de manifestação e cobrança da torcida nesse momento? Uma coisa super normal, no momento que você está trabalhando num clube grande, o último treinador que passou aqui teve sucesso. Outros treinadores passaram, não tiveram tanto sucesso quanto ele. Então, o torcedor de um grande clube sempre vai lembrar do último treinador que venceu, faz parte da nossa profissão. Qualquer treinador, inclusive me incluo, nós não vamos ganhar todos. E por isso, sempre o torcedor vai lembrar do treinador que passou aqui. Trabalhou alguns meses, ganhou merecidamente títulos importantes, entendeu? Mas, quanto a isso, já estou vacinado, não é só aqui não, em todos os clubes. A cobrança sempre vai existir, principalmente se tratando de Flamengo. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, quando o Jorge Jesus era o técnico do Flamengo, você disse que um time que investe 200 milhões tem a obrigação de ganhar tudo. Agora você é o comandante do time e caiu na Copa do Brasil com uma agulhada no Maracanã. Tem poucas chances de título no Campeonato Brasileiro e a única grande chance de título na final da Libertadores. Você ainda tem essa opinião? Você arrepende de ter falado isso depois de ver o peso de treinar o elenco do Flamengo? O elenco é muito forte, ele é muito bom. Então, todo treinador gosta de ter um elenco desse. Faz parte da nossa vida, mesmo com um elenco bom, um elenco forte, é o que eu falei, você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, depois ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas, enfim, a gente está aqui num clube grande, nós sempre estamos dispostos às cobranças, entendeu? E no nosso futebol a gente sabe que, infelizmente, quando a gente não consegue os resultados que a gente espera, principalmente tratando de torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, a cobrança é sempre muito grande. Pergunta da Letícia Marques do Coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo caiu duas posições no Campeonato Brasileiro na última rodada. O Atlético Mineiro abriu 13 pontos na liderança. Com a queda na Copa do Brasil, pode-se dizer que a final da Libertadores é a única grande ambição do Flamengo na temporada? Nós temos chances no Brasileiro, lógico que as chances são remotas. Nós saímos, já falei, está todo mundo triste, está todo mundo chateado pela eliminação na Copa do Brasil. E algumas chances nós temos ainda no Campeonato Brasileiro. A partir da manhã vira a página, pensar no Atlético no próximo sábado. E durante o Campeonato Brasileiro, enquanto tiver chance, a gente vai brigar. E ao mesmo tempo, a gente vai ajeitando a equipe para a final da Libertadores. Pergunta de Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Renato, como fazer para evitar que essa eliminação interfira na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, incluindo a decisão de sábado contra o Atlético Mineiro? É mais uma decisão, né? A cada três dias a gente tem uma decisão. Então, enquanto tivermos chance no Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar. O Flamengo está na final da Libertadores no próximo dia 27. E vai servir também, ao mesmo tempo, para a gente ver até onde a gente vai no Campeonato Brasileiro. Vamos brigar enquanto houver chance e ao mesmo tempo, como já falei, ir preparando a equipe, recuperando todos os nossos jogadores para a final da Libertadores. Pergunta da Luciana Zogaib da Rádio Ferdi. Você considera um equívoco a escalação inicial? Por que insistir com o André fora da posição que o próprio jogador diz se sentir mais à vontade? Muitas vezes eu pego o inimigo de repente de surpresa, fazendo alguma coisa diferente. E foi o que eu tentei fazer na partida de hoje, colocando o André um pouquinho mais aberto e colocando o Bruno em cima do Zaguiro juntamente com o Gabriel. já que nas últimas partidas o nosso atacante estava sempre bastante isolado. Então foi uma maneira de a gente procurar surpreender o Atlético. Infelizmente para a gente o Atlético foi lá três, quatro vezes, conseguiu fazer três gols. Nós tivemos inúmeras oportunidades, principalmente no segundo tempo. Infelizmente a bola não quis entrar hoje e nós saímos de uma competição onde nós queremos muito ir para a final. Como eu já falei, está todo mundo chateado. eu entendo a revolta da torcida. A torcida sempre vai querer ganhar. Não é só aqui não, em qualquer lugar. E no momento que um clube grande como o Flamengo sai de uma competição dessa, é lógico que o torcedor não fica nada satisfeito. Pergunta de Léo Burlar da UOL. Renato, boa noite. O Flamengo mostrou desorganização tanto atacando quanto defendendo. Tem sido uma tônica nos últimos jogos e o time vai se desorganizando mais a cada dia que passa. Qual a sua responsabilidade nisso? A responsabilidade da derrota é toda minha. Uma desclassificação numa competição é toda minha. O grupo não tem culpa de nada. Agora, discordo um pouco com ele, né? Em termos de desorganização, é o que eu falei. O Atlético foi lá três, quatro vezes, conseguiu fazer três gols. Se você for ver as oportunidades que o Flamengo criou, foram mais de vinte. Mais de vinte oportunidades. Então, uma equipe que está desorganizada não cria tanto. Então, infelizmente, só para a gente hoje, a bola não quis entrar. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Renato, você tem condições de continuar no comando do Flamengo? Aquilo que eu falei, eu já estou bastante vacinado, né? Já trabalhei em grandes clubes, sei da cobrança, principalmente se tratando de Flamengo, no momento que você não consegue a classificação do Maracanã, onde todo mundo esperava. É normal, é normal a cobrança. Uma manhã depois, outro treinador vai estar aqui, vai ser cobrado também, outro treinador vai estar trabalhando no clube, eu vou estar trabalhando no outro clube, nós vamos ser cobrados também. A nossa vida é assim, no momento que não ganha, sempre temos, sempre um único culpado, que é o treinador. Mas eu vou defender meu grupo sempre, o meu grupo não tem culpa de nada. Se tem algum culpado aqui, em todos os sentidos, chama-se Renato Portalupe. Pergunta de Léo Pinheiro da Rádio Transamérica. Renato, qual o grau de responsabilidade você assume nessa eliminação por 3x0? Eu acabei de responder, a responsabilidade é toda minha, totalmente minha. Pergunta de Sérgio Lobo do Sport TV. Renato, alguns jogadores caíram muito na parte técnica. Você avalia que possa ser um desgaste físico de um time que agora não vai mais parar de jogar até a final da Libertadores? Não, eu acho que a pergunta é bem colocada, mas até agora nós não paramos, não seria agora que nós iríamos parar, mas eu vou falar do desgaste físico, que a gente teve muitos problemas com jogadores no departamento médico e jogadores no momento que saem do departamento médico e dão voto 100%, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não, não tem desculpa. A gente joga uma decisão a cada 3 dias, todo jogador ele tem a boa fase, a má fase, acontece, eu volto a repetir, é a responsabilidade de toda a mim. Pergunta do Mauro Santana do canal do Mauro Santana. Após ser eliminado na Copa do Brasil e deixar o Atlético disparar no Brasileirão, qual o futuro do Flamengo na temporada? É o que eu já falei, nós temos algumas chances no Campeonato Brasileiro, enquanto houver chances a gente vai brigar, a partir da manhã a gente vira a página da Copa do Brasil, vamos pensar no nosso jogo contra o Atlético no próximo sábado, enquanto houver chances matemáticas a gente vai lutar, vai brigar, vai buscar, até porque, aquilo que eu falei, no próximo dia 27 a gente tem uma decisão da Libertadores, que somente Flamengo e Palmeiras estão lá, então a gente vai brigar enquanto der pelo Brasileiro e ao mesmo tempo a gente vai recuperar nossos jogadores, 100%, e vai preparar a equipe para a final da Libertadores. Penúltima pergunta da coletiva é do Flávio Vinic, do SBT. Renato, acha justo os xingamentos dos torcedores no fim do jogo? Sim, são justos porque um clube grande como o Flamengo, num momento que você não consegue os resultados que o torcedor quer, é normal que as cobranças vêm, principalmente em cima do treinador, então é por isso que eu falei, a responsabilidade toda é minha, eu sou pago para isso, vou esquecer o grupo do Flamengo, se alguém é culpado aqui, sou eu, e as cobranças sempre vão existir em cima do treinador, em cima dos jogadores, porque o torcedor ele é paixão, uma vez eu aprendi com um amigo meu, um colega de profissão que falou assim, o futebol, e a verdade, ele se resume a uma palavra, vitória, então no momento que você perde, realmente a cobrança é muito grande, no momento que você vence, o torcedor fica satisfeito, então todo mundo passa a ser bom, todo mundo passa a ser excelente, faz parte, é a mandia do nosso torcedor aqui no Brasil, já estou vacinado quanto a isso, é uma coisa normal essas cobranças, e quem não souber conviver com isso, infelizmente está na profissão errada. Última pergunta da coletiva é da Cris Mussi, da ESPN. Renato, o time hoje criou, movimentou, mas não encontrou muitos espaços, o que falta ao Flamengo taticamente para conseguir jogar com adversários que se fecham na defesa? Os adversários têm seus méritos em se defender, eu sempre falo para vocês, no futebol é muito mais fácil você destruir do que você construir, e mesmo adversário fechado, aquilo que eu falei, nós tivemos mais de 20 oportunidades de fazermos o gol, não era a nossa noite, eu costumo falar que às vezes tem noite que é dia, então mesmo com o adversário fechado, que é a maneira deles jogarem, principalmente hoje que eles acharam um gol logo no início do jogo com o pênalti, fecharam ainda mais, mas nós criamos, se nós tivéssemos feito os gols, ou um gol, ainda no primeiro tempo, no início do tempo, a história do jogo seria diferente, mas infelizmente a gente criou, criou, e não conseguimos fazer o gol que eu falei para o meu grupo ainda no venciário, mas a gente não tem que ficar pensando em fazer dois gols, a gente precisa de um gol, o torcedor vai incentivar a gente e a gente vai conseguir chegar ao empate, mas infelizmente para a gente, a gente criou sim, como já falei, mais de 20 oportunidades, mas hoje não era o dia da bola entrar. Fim da coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo se representa amanhã no Ninho do Urubu.